Fala família! E no vídeo de hoje, 2019, o ano das rimas humilhantes! E vamos ver as melhores batalhas de 2019 até agora, tá ligado? E bora pro vídeo! Dudu vs 90, aconteceu na batalha do Atlântica e a batalha entre os dois emissivos do Espírito Santo foi uma batalha simples e com rimas de qualidade. E foi uma batalha cheia de informações e com certeza vocês vão curtir muito. Queimando que você morre na curva, sua vida é o limão, eu deixo essa batalha uva Cê tá ligado que sozinha minha vagabunda vai pra casa do caralho, a casa do caralho é sua bunda Tranquilo, hoje é questão de parar para pensar, 90 chega pronto, partes terminar Que cê embala, cê joga pra lá, cê joga pra cá aqui nessa parada Cê tenta flipada, mas todo mundo já tá ligado que no fim você nunca fala nada Não é questão de falar nada, puxa o vídeo e bota o slow-mo A questão é que eu jogo pra lá, jogo pra cá, cê não faz firula e no fim não faz gol Então, faço da minha parte, minha arte, então vem rebater pra cá Ele é Messi, pega a bola e faz o gol, eu prefiro a canetinha porque eu sou Neymar Mas do mesmo jeito você tá ligado que 90 vai chegando aqui nessa jornada Mano, eu sou tipo ganso, eu nunca avanço, mas eu finalizo essa jogada Pega logo, convença e deixa eu te falar, você só decepção, joga pra caralho mas não faz nada Você é tipo ganso, todo lesionado, eu sou fenômeno, eu prefiro um churrasco Mas se você botar dentro de campo, o mesmo gordinho sabe, eu jogo pra caralho Eu sempre mudando nesse flow, me chamou de Ronaldinho porque eu sou mago, me chamaram de bruxo Mas eu não sou bruxo do futebol, sou bruxo do flow Isso, meu irmão, você é fenômeno, o 90 aqui nessa jornada Você realmente é o fenômeno que quebrou o joelho com a bola parada pra bater Até se você tá ligado que fica a esmo, representa muito Até porque o Dudu não perde pra mim, perde pra ele mesmo Eu me sinto fenômeno, mano, se você repara no fim Porque eu perdi para a bola parada, mas ainda fui melhor mesmo na minha temporada Ninguém ganhou de mim Esse bagulho, eu tô parado se tratando de Mike Mas foda-se os views e as skills, mano, ainda tem a minha estatua na Nike Tem a estatua na Nike, 90 chegando aqui nesse caminho Eu sou bem menor do que você, beleza, Ronaldo? Eu sou o Ronaldinho Busquei pra você, tá ligado, 90 já pega, como é que pôde? Você tem sua estatua, Ronaldinho, o que faz história até hoje Eu sou o Ronaldo, o fenômeno, essa história não se repete Eu sigo o gordinho comendo churrasco e você é bolsominion, fala na internet Vota 1777, a cena não procede Manu, eu prefiro o Messi com a sua camisa, se eu não corro, a camisa cede Forra nenhuma, você tá ligado, 90 chegando, Bikinesta Você é daquele tipo que não fala nada, nem se manifesta Eu dou a minha parada e falo o que eu quero Você tá ligado que é o mongol E eu quero que se foda, só tipo MC Mas tipo um Ronaldinho, só joga o futebol Black vs 90 E essa batalha viralizou na internet Foi um desafio interestadual e com certeza, se não foi a melhor, uma das melhores batalhas de 2019 E comenta aí qual batalha você achou mais foda em 2019 É sem barulho, eu não preciso pra acabar com esse babaca Eu tenho compromisso e ideologia Falou de império, só que cê toma Uns tem medo pra enfeita o César, outros tem boca pra vai arromba Por isso que o Black vem e soluciona Agora no freestyle existe uma crema Porra nenhuma, ô moleque, cê toma banho de arruda Só uma grita, só que hoje ela grita ajuda Não tem isso que ela precisando Caso ao contrário, não pega comigo, poxa, mas eu morro Minha alma grita, mas para e penso A minha rima identifica, Black, grita em silêncio Você me dê de bom, cê não conhece a dor O grito do silêncio é o mais ensurdecedor É ensurdecedor, é só parada Só uma grita ajuda, soca o seu corpo com medo, fala nada Cê tá ligado, mano, deixa eu te falar Então largo o microfone e me enfrenta com o olhar Falou de alma e corpo, falou de outro beat Aquilo é alma e corpo, é corpo e alma no beat Durei tudo aqui, falou pra se olhar Eu tô na sua frente, parei pra te encarar Caguejou porque é moleque, cê sabe que tá de olho Você me deixou, foda o olho no meu olho Se eu sabe que é assim, tá ligado, foda E alma no baque, parei que barulho Barulho aqui, eu não tô pedindo Você quer ganhar e o Black tá te pedindo Ele quer a tensão, vamos lá, rapaziada Gerói faz barulho pra criança debochada Mike versus Nath Cruz Essa batalha aconteceu lá na Batalha do Vila E essa batalha foi uma batalha de casal, tá ligado E com certeza foi uma das melhores de 2019 Os dois se zoando ali, tá ligado Caindo na gastação E fizeram uma batalha muito foda Ei, isso que eu não sei Nessa improvisada O Mike antes da batalha sempre decora uma decorada Mas tá, eu tô pedindo a puta E você tá ligado, maluco, você não consegue mandar rima Mas olha, eu sou mais de uma oveia Só que você tá ligado, você é embeia, não tem ideia Porque te mato nesse improvisado Você é bonito, mas todo mundo tá calado Nossa rima que se encaminha Ia falar que você é bonita e ia ser mentira minha Ai, você tá ligado, eu só lembro com você porque eu não tava arrumando nada Os caras já tem igual de cabeça Rima que é boa, sabe que é uma lenta Ela foi lá em casa, agora é dobó Aproveitou e roubou a cortina da minha avó Ei, ei, ei Só tem uma fita, calma, mas que eu vou te explicar Só tô contigo, nunca tava lá, não sei transar Mas é que você tá ligado Eu não sei transar Eu não sei transar, só que essa parada Ainda foi transar e o nossa que era um bronxa Black vs Jaya Aconteceu na batalha do Atlântica E mano, os dois destaque da Bahia Batalhando, tá ligado, se enfrentando E os dois tiveram um excelente desempenho nessa batalha É o seguinte, ó É o seguinte, ó E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Você que vai responder O que acontecerá Só que o Black é que te mata Então me diz o que cê quer Viver pouco como o rei Ou muito como o Zé Não vai dar tudo pra mim Porque a criança é pesada Não vai ganhar luz Que a vida que é pedrada Você não manda nada Não deixa pra depois Já virou Free Fire? Mochila level 2 Ou vai matar ou vai morrer Deixa que eu te ensino Se é pra responder Eu prefiro o seu assassino Segura Cê sabe como é que eu faço vez Mano, você é doido Ou deve sua mochila 3 Segura E agora cê sabe que cê é moleque Viver como o rei Ou como o Zé Quero viver de rap E aí Cê sabe como eu tô improvisando Te matar no nego Eu vou viver rimando Demorou Mas igual você falou Eu sou verso Netflix bro Cê quer viver do rap Na rima que eu dou show Uma pena pra você Que rap não vive de flow Eu tô flexbide Não vive de flow Fala isso pra recad Você vai puxar sua Draco Só que na verdade A rima cê copulou Falou da recad E manda que eu não fico Decidando ideologia Eu sou mais um preto rico Preto rico Papo torto Depois da batalha Vai ser mais um Bec morto Vivo Mano, cê sabe eu tô fazendo Para tudo Cê decora MC Mike versus Jaya Aconteceu na batalha da aldeia Aconteceu na batalha da aldeia E esse dia O dia tava incorporado Tava rimando muito E fez uma batalha incrível Contra o Mike Se liga no que aconteceu Ae, mano Uh, você falou de salada Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho Com a minha palavra Vem da salada de frota Pega, mano Cê não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho Tô cuspindo fogo Eu sou um sarissate Pega agora Mano, olha essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue Jaya que te mata Porque Jaya não brinca no compromisso Você falou que é cobras e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrar e largato Você não tem flow Então larga do drive Cara Uh, tô te quebrando menor Ué, hoje você mais só Uh, você me chama de Thanos Bum Eu te reduzi a pó Ué, pega a levada Quero ver se isso aqui você tem Você não tem Eu te matei Pem, 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 pem Pem, 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 pem Pem, 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 pem Pem, 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 pem Mano, é charizard Mano, eu tô jogando fogo Por isso que eu tô matando meu adversário Mano, você agora vai ter que sair da terra Você é muito fraco Eu te chamo de bubasauro Pega a levada Cê não tem de nada Why, mic Trap, cê tomou no cu Why, evoluindo de fase Uh, J.A.Luke é raichu Pera, hoje cê não sabe nada Uh, mano, você não se mexe Uh, é beat trap, mano Eu te guardo na pokebola Eu sou o Ash Uh, macho sua légua da nego Uh, hoje você morre cedo Uh, tenta comigo Não pode, mano Então segura meu dedo Nem você quer fazer levada, mano Só que cê não sabe Você não tem pé Pé Hoje e agora é bem 10 Te mato na água Eu sou o Aquamé E o vídeo de hoje foi esse, família 2019 O ano das rimas humilhantes Tá ligado? Esse ano só teve batalha foda até agora E tipo, tem muito evento bom pra acontecer ainda Já aconteceu muito evento bom também E apesar desse ano Vários MCs pararam de batalhar Como Cesar É, Choice Vários MCs aí De grande fama De destaque, né Apesar disso Vários MCs novos chegaram, tá ligado? Novos MCs estão se destacando muito E o vídeo de hoje foi esse, família Espero que tenham gostado Bora deixar o like aí Que se inscreve no canal novo E é isso Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau